O vereador da bancada do PSB deu entrada na Câmara de Vereadores de Farroupilha nesta segunda-feira ao projeto de lei que torna obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação para acesso em alguns estabelecimentos. O Roque Severnini explica que os cidadãos que estão na faixa etária para aplicação da vacina contra o coronavírus e que decidirem não se vacinar serão barrados para entrada em determinados locais, caso a matéria seja aprovada pelo Legislativo Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal. O projeto de lei do vereador Roque Severnini exige a apresentação da carteirinha da vacinação da Covid-19 para entrar em restaurantes, lancherias, academias, casas noturnas e casas de shows. De acordo com o autor da matéria, o projeto é simples e proporciona um ganha-ganha para todos. O Roque Severnini explica como fundamentou o projeto de lei que propõe tornar obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação contra o coronavírus para acessar alguns estabelecimentos em Farroupilha. É um prazer falar com você, com os seus telespectadores da TV Serra. Na verdade, segue uma tendência que já vários países do mundo já adotam isso, como a Itália, a França, os Estados Unidos, a própria China. E aqui no Brasil, a cidade de São Paulo já está discutindo isso, a cidade de Porto Alegre, a cidade de Gravataí e outras cidades que talvez a gente também não tenha conhecimento. Mas o que é importante? Primeiro, nós precisamos movimentar os nossos negócios na cidade. Casas de shows, restaurantes, bares, enfim, as pessoas precisam sair desse momento que a gente passou de muita dificuldade e que a economia também prejudicou muito esse setor. Só que, às vezes, por conta de um ou outro que não faz a vacina, acaba se criando uma regra de restrição. Então, o que eu estou propondo? Que o cidadão que estiver na faixa etária de fazer a vacina e não for se vacinar, ele não vai poder entrar nesses ambientes, não vai poder frequentar esses espaços. Então, esses bares, restaurantes, casas de shows, enfim, que tiver, eles podem exigir na entrada do cidadão a carteirinha de vacinação. Se ele está na faixa etária e tiver já há sete dias disponível a vacina para ele vacinar e ele ainda não fez. Basicamente é isso, cria uma proteção para esse setor de negócios, cria uma proteção para os frequentadores desse setor e cria também um espírito que eu acho que também é muito importante para que a pessoa se vacine. Nós temos agora a possibilidade de fazer a vacina e se livrar desse vírus. Então, você estando vacinado pela primeira vez, não precisa ser as duas doses, com uma única dose já te dá um passe livre. Claro que mesmo com o passe livre você tem que respeitar, tem que usar álcool gel, tem que usar máscara, tem que respeitar o distanciamento, tem que, vamos dizer assim, os ambientes têm que ter o público controlado, de acordo com os decretos estaduais ou municipais, tudo isso nós temos que seguir. Mas não é justo que às vezes, por causa de um cara, de uma pessoa que não quer se vacinar, optou por não querer se vacinar, vá lá e contamina os demais. Então, essa pessoa que optou por sua convicção, por sua forma de entender o mundo em não se vacinar, ela também não pode querer frequentar todos os ambientes que os demais que foram vacinados estão frequentando. Então, é uma questão de justiça também. E é uma questão de segurança, tanto para o próprio ambiente, quanto para as pessoas que frequentam aquele ambiente. Claro, obviamente que a gente está sempre olhando os dois lados. Nós estamos olhando o lado do ambiente, do dono do negócio, do empreendedor que está empreendendo e que precisa de público. Estamos olhando também para o lado daquelas pessoas que precisam se proteger. Então, se o dono do negócio tiver essa possibilidade de dizer assim, aqui no meu estabelecimento, todos estão vacinados. Ah, isso é uma coisa boa, porque vai poder entrar lá com tranquilidade, respeitando as normas e as regras. E para as pessoas que vão, também vão ter essa condição. Olha, lá a gente pode ir porque todos os que estão lá estão na condição de vacinado. Fica bom para todo mundo. É um ganha-ganha. E é um projeto relativamente simples. Obviamente, precisa do apoio dos vereadores, precisa do apoio da comunidade também. Mas se a vacina está aí, não vamos deixar passar essa oportunidade. Vamos nos vacinar. Vamos ser responsáveis com todos. Porque a partir do momento que eu não me vacino, eu não ponho em risco só a minha vida. Eu ponho em risco a vida da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas. E se você quiser cuidar bem das pessoas, se vacine. Comece por você. É, até claro que pode haver algumas questões e algumas restrições. Por exemplo, pessoas que estariam na faixa etária para vacinação já teriam tido a oportunidade de se vacinar, mas que não o fizeram porque contraíram o vírus e aí tem que ter todo um período de carência. Tudo isso o projeto também coloca? Isso tudo é possível normatizar. Veja bem, se você estiver dentro de um período de carência, você vai ter um comprovante disso, né? A outra questão também, se você tem lá, vamos supor, você tem 20 anos, para essa faixa etária ainda não tem vacina, você não está dentro do projeto. Você está dentro do projeto, se você tem 20 anos, tem vacina disponível, já faz sete dias que você deveria ter ido se vacinar e não foi. Aí você vai ter a restrição de acesso ao local. E obviamente que se tiver qualquer uma outra comprovação em relação a que te dá essa segurança, também será aceita. Inclusive, surgiu uma outra ideia que poderia ser alternadamente ou a carteirinha de vacinação ou o teste de Covid que tenha negativo para Covid. Então, é formas da gente se prevenir, a gente vai aprender muito com essa questão do vírus. Ainda não se sabe quase nada, mas se sabe bastante já para ir se protegendo, os índices estão caindo, o número de óbitos está diminuindo, o número de contágio está diminuindo. Por quê? Porque nós acreditamos na vacina. Se aprovado o projeto de lei também será mais uma justificativa para que a gente tenha aquele equilíbrio entre o cuidado, a questão da saúde e a atividade econômica, a atividade laboral? Eu acho que tudo pode andar, andar junto. Eu me lembro que lá no ano passado eu tinha uma frase, se cuidar sim, parar não. Porque eu acho que tudo aquilo que tu conseguisse cuidar, evitar, estão aí as medidas, né? É só seguir, seguir os padrões, seguir os protocolos sanitários, os protocolos de saúde e a gente não ser o cara que acha que está certo e que é imune, né? Que não vai acontecer nada com a gente. É igual aquele motorista que vai dirigir e acha que não vai acontecer nada com ele, vai tomar uma bebidinha e tal e quando viu põe em risco a vida de todos. É igual o vereador que tem lá às vezes as suas iniciativas, pode agradar a uns e não agradar a outros, mas são iniciativas e elas são aí para serem debatidas e conhecidas pela comunidade. Para concluirmos, vereador, a presença nesta noite aqui na Casa Legislativa da diretora técnica da MES de Marijane Paese e os dados que ela trouxe também serviram para embasar, para fortificar o projeto de lei? Sim, porque há todo um esforço no sentido de convergir, no sentido de se encontrar para buscar soluções para isso. Se é a MES, se é os municípios isoladamente, se é os profissionais da saúde que muito fazem por isso, se são os vereadores, se é o prefeito, é um conjunto, né? A população, todos nós precisamos nos abraçar no sentido das ideias e fazer as coisas acontecerem, porque nenhuma ideia pode ser desprezada. Porque às vezes uma ideia que você está desprezando por uma conotação ideológica, religiosa ou política ou econômica, às vezes você está desprezando uma ideia que pode salvar vidas. Então a gente sabe que tem que fazer o isolamento e sabe que tem que fazer a vacina. E todas as ideias que vierem, que elas sejam plausíveis, elas são importantes e devem ser ouvidas. O projeto de lei de autoria do vereador Roque Severnini já está tramitando na Câmara de Vereadores, percorrendo as comissões legislativas para depois ir a plenário para a discussão e a votação dos vereadores. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.